A tecnologia evolui em todas as áreas e claro que não seria diferente com a estética. Eu encontrei uma clínica completa em atendimento e tecnologia de ponta. É a Definite Corp e eu vim até a clínica conferir alguns procedimentos. E agora eu converso com ela, lindíssima, uma simpatia, a Glaucia, que é responsável por essa clínica tão completa. Especialista em fisioterapia dermatofuncional, ela que foi palestrante em Portugal de um simpósio de estética muito importante também. E olha, traz sempre muitas e muitas novidades aqui para a clínica, né Glaucia? Sim, Dani. Nós oferecemos diversos tratamentos estéticos, faciais e corporais, tratamento de pós-operatória em cirurgia plástica, cricologia, fotoepilação a laser e esmalteria. Aliás, eu gostaria de reforçar alguns tratamentos. Eu conheci de perto vários deles e fiquei encantada por todo o protocolo aplicado, que é um diferencial muito grande do que a gente vê no mercado. Eu gostaria que você começasse falando da Crio para a gente. A criolipólise, ela age promovendo uma destruição das células, né? Então, acontece uma morte celular programada através do resfriamento, desencadeando uma morte celular programada da célula de gordura. Então, vai acontecer a destruição, reduzindo a camada de gordura no local. Esse processo se dá em torno de até 90 dias. Então, o pico de redução da gordura se dá em torno de 90 dias. Maravilha. E quantas sessões são necessárias na Crio? Normalmente, se a cliente for estar utilizando a criolipólise convencional, é necessário que ela se repita essa sessão com intervalo de 60 a 90 dias. Mas nós temos um diferencial aqui na clínica, que é o nosso protocolo exclusivo, no qual a gente realiza uma desintoxicação metabólica prévia. No dia do procedimento da criolipólise, nós realizamos recursos pré e pós procedimento e sessões de pós-criolipólise. Então, a gente consegue potencializar esse resultado através de associações de eletroterapia, tudo com embasamento científico. Uau! Olha só! Criolipólise e CO2 também é um tratamento muito importante. Sim, o CO2 tracionado é um laser, padrão ouro para rejuvenescimento, indicado para tratamento de cicatrizes de acne, olheiras, poros dilatados, flacidez e estrias. Maravilha! Eu sei que até para a marca de acne no rosto também adianta bastante. Muito, muito. Ele é um recurso que estimula a produção de colágeno, a pele fica renovada, é um excelente recurso. Agora, um outro tratamento que nós encontramos aqui na Definite Corp é a depilação a laser, com uma alta tecnologia. Sim, nós trabalhamos com equipamento de alta tecnologia para a remoção dos pelos indesejáveis. Então, é um ótimo recurso para quem quer se livrar dos pelos. Aliás, convenci até o meu noivo, vocês vão conferir aí nas imagens, o Juliano fazendo a depilação a laser na barba. Cada vez mais os homens estão aderindo a esse tratamento, eu acho bem interessante. Que maravilha, né? Poder dar adeus aos pelos indesejáveis. Aí, no caso, tem um pouco de sensibilidade, porém, depois de 20 minutos, já passa aquela sensação. Aliás, uma tecnologia excelente que vocês têm aqui, uma das mais altas tecnologias de laser. Isso, a Light Sheer Do It, ele é um método que é praticamente indolor, né? Porque ele tem uma tecnologia que faz uma sucção simultânea ao disparo, consegue minimizar o tempo de tratamento, esse equipamento é muito rápido. Então, assim, é um equipamento excelente. Maravilha! Esse eu assino embaixo, realmente. Agora, por fim, eu estava aqui, né? Estou no preparo das minhas unhas, e daqui a pouquinho já vou passar pelas mãos das meninas da esmalteria. Um espaço mágico, com grandes profissionais. Grande variedade de esmaltes. Muita! E, olha, eu falo que você até ajudia da gente, viu, Glaucia? Porque é tanta variedade, que não dá pra gente ficar na dúvida pra escolher. Difícil escolher, né? E com ótimas profissionais. Exatamente. Um outro diferencial, sem hora marcada. Sim, essa é a grande vantagem. Então, tá esperando o quê? Venha se cuidar, porque a estética, a tecnologia é uma aliada hoje da mulher, do homem? Sim, com certeza. E quando falamos em tecnologia, nós disponibilizamos para as nossas clientes grande variedade de equipamentos com alta tecnologia. Atualmente, nós estamos com a Crio Frequência, que é o queridinho das celebridades, que combate o trio inimigo das mulheres. Celulite, gordura localizada e flacidez. Este equipamento é o único do mercado que possui uma ponteira que trata simultaneamente a gordura e a flacidez. Esta ponteira, ela resfria a superfície ao mesmo tempo que aquece as camadas mais profundas. Então, esse contraste entre frio e calor permite que a gente se use com segurança grandes quantidades de energia, o que proporciona grandes resultados. Então, esse é o diferencial da Crio Frequência. E o que ocasiona isso no tecido? Esse choque térmico entre frio e calor vai promover uma lesão inflamatória, estimulando a produção de colágeno. E a maior quantidade do colágeno produzido nesta tecnologia é o tipo 1, que é o mais resistente. Então, é um excelente recurso. Que maravilha! Está esperando o quê? Para agendar o seu horário aqui na Definite Corp. Música Música